Eu quero que você pare tudo agora e preste muita atenção nesta história, porque é verdadeira. Um rapaz cristão frequentava a igreja de uma pequena cidade. E numa noite em que ele havia voltado do culto, ajoelhou-se ao pé da cama, orou e deitou-se. De repente, de madrugada, ele acordou e uma voz mansa e suave lhe dizia assim, Pegue o seu carro e vá até a praça da cidade. E ele pensou que era a imaginação sua, mas aquela voz se repetia na sua mente. E ele ficou pensando, será que eu ouvi mesmo? Ou será que é minha imaginação? Tentou esquecer o assunto, mas aquela voz continuava se repetindo. E ele pensou, bem, já que desse jeito eu não vou conseguir pegar no sono, eu vou pegar o carro e vou dar uma volta até a praça. E ele foi. Quando ele chegou na praça, de madrugada, não havia ninguém na rua, nem sequer na praça. Mas a voz retornou e disse, vá até o meio da praça. E ele pensou, será que eu estou imaginando coisas? Ou estou realmente ouvindo uma voz falar comigo? Por via das dúvidas. Ele foi até o meio da praça e que decepção. Não havia ninguém. Ele falou, estou imaginando coisas. Aí a voz retornou e disse, grite, Jesus te ama. E ele olhou do lado e pensou, meu Deus, não tem ninguém aqui, eu vou gritar para quê? Não, não vou gritar, não vou fazer isso, estou sozinho na praça, de madrugada. Mas, como a voz não o abandonava, ele disse bem baixinho, Jesus te ama. E a voz disse, eu falei para você gritar. Aí ele um pouco mais alto, Jesus te ama. E a voz disse, é para gritar. Aí ele encheu os pulmões de ar, ergueu os braços para o céu e gritou bem alto, Jesus te ama. Mas foi um grito muito forte e ele olhou do lado, no maior silêncio, esperou um pouquinho, ninguém apareceu e ele pensou, que papel de bobo que eu estou fazendo, deixe para casa dormir. E isso era um sábado à noite. No domingo, o jovem foi para a igreja. E quando ele estava ali assistindo o culto, o pastor perguntou se alguém queria dar um testemunho. E o homem mais respeitado da cidade, o homem mais rico da cidade, que nunca tinha ido naquela igreja, ele pediu a palavra. Nunca havia falado em público dentro de uma igreja evangélica. Mas ali, diante dos irmãos. Um tanto quanto confuso e sem entender, ele contou. Nesta madrugada, eu estava dentro do meu apartamento, já com uma corda no pescoço, pronto para me matar. Foi quando, do nada, eu ouvi um grito de uma pessoa que dizia, Jesus te ama! E naquela hora, eu fui tocado de uma maneira tão especial, que comecei a chorar. Eu queria chutar o banquinho, me pendurar naquela corda, morrer enforcado. Mas eu não conseguia mais me matar. Aquela voz continuava ressoando dentro de mim. E pela primeira vez, eu senti que Jesus era real. E que realmente Jesus me ama. Chorando, eu tirei aquela corda do meu pescoço. E senti que devia vir para a igreja. E hoje estou aqui. Porque eu sei que Jesus me ama. E eu quero recebê-lo como meu único e suficiente salvador. E o moço que estava assistindo a reunião, ele se levantou e disse, Oh, então era verdade! Então eu não fiz papel de bobo! E o pastor, como assim? Ah, pastor, a história é essa! E contou o testemunho. Eu fui lá e eu gritei, Jesus te ama! E eu não sabia que Jesus amava tanto esse homem. Eu achava que esse homem era orgulhoso, prepotente, porque ele era o mais rico da cidade. E eu não sabia que ele precisava tanto de Jesus. Eu não sabia que Jesus o amava tanto. Pastor, eu quero me ajoelhar com ele aí na frente. E eu quero orar a Deus. Porque Jesus não apenas o salvou, mas aumentou a minha fé. Várias vezes eu havia duvidado. Mas agora também eu estou sentindo que Jesus é mais real do que eu imaginava. E ele foi para frente. E aquele homem, que podia estar morto naquela hora, mas que por causa de uma única palavra, aliás, uma palavra simples, Jesus te ama. A vida daquele homem e a alma principalmente foram salvas. Você que está me ouvindo agora, preste atenção. Eu estou no microfone desta rádio falando exatamente com você. Você que tem pensado em dar cabo na sua vida. Você que tem pensado em morrer. Você que muitas e muitas vezes pensam em suicídio. Preste atenção. Jesus te ama. Jesus te ama muito. E ele não quer que você morra. Pelo contrário, ele quer que você seja salvo. No evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele, toda aquela que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. meu amigo, meu amigo, não se mate. Minha amiga, não se mate. Você que está me ouvindo aí, não destrua a tua vida, porque ela foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, ouça esta voz, esta declaração de amor que o céu está te fazendo, que o próprio Deus está te proferindo. Jesus te ama. Pare agora. Jesus te ama. Vá para a igreja. Dobre o seu joelho diante do Senhor e receba Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém.